Pois é, uma dessas unidades da UFO Patos de Minas funciona hoje no Palácio de Cristais, que fica aqui na Avenida Getúlio Vargas, em Patos de Minas. Porém, agora deve sofrer alteração de local e ir para próximo do Centro Universitário de Patos de Minas, Unipam. Para falar a respeito desse assunto, o Matheus Gomes, que é assessor da reitoria da UFO Patos, vocês conversaram bastante e decidiram que vão mudar para outro endereço. Aonde vai ser esse novo local e como vai ser essa mudança? Então, essa mudança faz parte de uma reestruturação de locais que a Prefeitura Municipal cede ou aluga. Então, ano passado, em comum acordo com a Universidade, e para benefício da Universidade, porque ficaremos mais próximos dos alunos, foi sugerido pela Prefeitura que a gente alterasse o local do prédio administrativo, onde a gente tem a parte de extensão e algumas salas de professores, para o bloco alfa, que fica próximo da entrada de cima da Unipam, do Centro Universitário de Patos de Minas. Então, foi feita essa alteração. Então, a gente está mudando essa semana e semana que vem, do Palácio dos Cristais para o bloco alfa, próximo da entrada de cima da Unipam. Agora, existe uma conversa também junto aos vereadores de Patos de Minas, para que hoje no Palácio dos Cristais, um grande ícone da cidade de Patos de Minas, funcione a Câmara Municipal. Hoje, esse imóvel da Câmara, ele é alugado. Então, seria esse novo endereço no Palácio dos Cristais. Como está essa conversa com os vereadores? Existe mesmo esse interesse? Sim, sim. Os vereadores já verificaram o local, fizeram planejamento, fizeram projetos, para a Câmara Municipal se deslocar para o Palácio dos Cristais. Então, tudo isso é uma reunião do poder público para tentar, então, auxiliar nesse processo. Diminuição de custo, tanto para a Prefeitura, quanto para a Câmara, quanto para a própria Universidade, essa diminuição de custo e otimização dos espaços. Então, com esse intuito, foi feita essa mudança para poder, então, agora alocar a Câmara dos Vereadores no Palácio dos Cristais. Ainda está em conversa e deve demorar algum tempo? Qual é a informação que você tem com eles lá? Então, a gente muda essa semana e semana que vem. Então, a gente vai gastar aproximadamente 10 dias para tirar todo. Na verdade, são 12 anos que nós estamos no Palácio dos Cristais. Então, é lógico, é uma história. A gente agradece muito à Prefeitura Municipal por todo o empenho. O Palácio dos Cristais foi a nossa referência durante todo esse tempo. E agora, a gente entra numa nova etapa. Em 2023, ele vai entrar, está entrando para a história da UF Patos de Minas. A gente tem aí a pretensão de assumir a nossa sede no final do ano de 2023, lá no 30 Paus. Então, tem muita coisa para acontecer. E a gente espera aí que, nos próximos meses, a Câmara dos Vereadores façam as alterações, o que tem que ser feito no Palácio dos Cristais, para que eles possam assumir o local. Muito obrigado, Matheus, pelas informações. Essas mudanças, como ele mesmo disse, devem acontecer nas próximas semanas. A gente vai continuar acompanhando. E, é claro, também, o novo endereço, onde vai funcionar a UFU Campus Patos de Minas. Hoje, são quatro unidades na cidade. E também tem a construção da UFU, a universidade, lá na região do Barreiro, onde vai atender toda a região de Patos de Minas. E, é claro, o novo endereço, o novo endereço.